Música Pessoal, são 11 horas 46 minutos 30 de julho de 2021 Temperatura aqui em Mauá da Serra 13 graus, por favor Estamos passando aqui por Mauá da Serra Na BR-376 Música 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 Pessoal, quero agradecer a todos do canal aí, de zero a cem, para não esquecer de ninguém Muito obrigado a todos aí que estão participando do canal Assistindo meus vídeos Comentando, compartilhando, deixando like Se inscrevendo Perímetro urbano de Mauá da Serra Então, se inscrevendo aí no meu canal Né Deus abençoe a todos vocês Aos inscritos novos que estão chegando aí Seja bem-vindo Ao canal A família Caminhoneiro Amigo É, como eu sempre digo, né pessoal Esse canal, pra mim, é um canal Da família, né É um canal pra família A família toda pode assistir Que não tem Contra-indicação Aqui não tem censura Certo O meu canal É um canal Livre É um canal Pra família toda Assistir sem medo de ser feliz E tamo aí na caminhada Passando por Mauá da Serra Né A capital do milho Mauá da Serra, capital do milho Tamo direcionado e indicado ali pra Campo Largo, Paraná Jaraguá do Sul, Santa Catarina em seguida E logo mais em seguida Porto Alegre, Rio Grande do Sul, galera É Mas Né Nesses outros dois estados Só pra semana que vem Mauá da Serra, última saída 500 metros KM 291 Olha o céu Como tá azulzinho, hein Poucas nuvens Isso é sinal De frio à noite, galera Sinal de frio Já fez bastante frio Essa madrugada Acordei Lá Na onde eu fiz o pernoite Lá na Nova Esperança Estava 3 graus, galera Olha aí a entrada de Mauá da Serra Tem uma Uma fonte de água ali, ó Mauá da Serra Posto dos Amigos E é isso aí Vamos que vamos Tem um inscrito aí Manuel de Bonfim Ele pediu pra mim fazer um comentário Sobre os sinais Né Sinais que ele fala Tipo assim Acredito eu que seja Pra quando A pista tá livre Né Pra ultrapassar A gente dá sinal Pra direita Pro cara que tá atrás Ultrapassar Né Quando a gente pisca a seta Da direita A gente tá chamando O companheiro que tá atrás O motorista Ou o motociclista Que tá atrás Tá chamando ele Pra fazer a ultrapassagem Que a pista tá limpa Só que tem muita gente Que não entende isso não, né Tem muita gente Que a gente Acende Acende nada Ah Liga o pisca Alerta Que alerta Que Liga a seta Ô meu Deus do céu Quando a gente Liga a seta Pra direita Acredito eu Que eles tão achando Que a gente vai encostar É Tem muita gente Que não entende não Porque a gente Liga a seta Pra direita E o cara não passa Certo E quando a gente Liga a seta Pra esquerda Pessoal É pra avisar O companheiro O motoqueiro O motociclista O carro O caminhão Ou quem tiver lá atrás A gente ligou a seta Quando tem Alguma coisa na estrada É acidente É animal na pista A gente piscou o farol Né Piscou o farol E faz um sinal Com a mão Tipo assim Tem coisa atravessada No meio da pista Né Pro camarada Entender que Adiante tem Alguma coisa Por onde a gente passou Tem alguma coisa Na pista É Tem também Quando a gente Ultrapassa Um companheiro Por exemplo Eu dei seta Para as direitas Para o companheiro Ultrapassar eu Ele Ultrapassou A hora que ele entrou Na minha frente Ele pisca o alerta As duas lâmpadas De seta junto Aquilo ali Se chama Agradecimento Né O cara está agradecendo Por a gente ter Facilitado A ultrapassagem dele Certo pessoal Então é isso aí Só que tem muita gente Que não entende não Tem muita gente Que Né Deixa pra lá Fale não Fale não Ponta Grossa Siga em frente Londrina Segunda saída Faxinal E vai por Primeira saída A 500 metros Mas É desse jeitão aí Galera Desse jeitão aí Que a gente vai Na caminhada Aí né E vamos que vamos São 11 horas 53 minutos Temperatura 12 graus Dizem que tem Uma serra Aqui na frente Chamada Serra do Cadeado Né Vamos ver Onde é que está Essa serra do Cadeado Aí pra gente Fazer um vídeo Nela né Aí depois Tem a serra Do São Luís Do Purunã Essa eu sei Onde é É a São Luís Do Purunã Eu sei onde é Agora essa do Cadeado Eu não estou lembrado não Mas a gente vai procurar A gente vai achar Essa serra Do Cadeado E a gente vai destrancar O Cadeado dela Atenção Reduz a velocidade Início da descida Da serra Use o freio motor Início da descida Da serra Mas a serra Não estou vendo O nome da serra Não Vamos botar No freio motor Vamos botar No manual E vamos que vamos Estamos descendo Uma serra aqui Pessoal Vamos ver Como é que é O O lereado Dessa serra Aqui KM299 Trecho em declive Próximo 9 km De descida Atenção Curva acentuada A esquerda Né É uma curva Bem acentuada Mesmo Temos uma curva Em S Logo ali A frente S A esquerda E direita A esquerda Novamente Né Tô descendo Aqui em oitava Marcha Freio motor Acionado Velocidade 50 por hora Eu sempre digo Pessoal Quando for descer Uma serra Caminhão automático Coloque no manual Viu Não desça No automático Desça No manual Freio motor Acionado Por causa De uma eventualidade De você necessitar De freio No meio Da serra Você tem O freio De pedal Ele não Está quente Você tem o freio Para Caso de uma Emergência Então Use muito O freio motor Freio motor Tem no caminhão Para ser usado Certo? Tem muita gente Que não gosta De usar Não Diz que estraga Motor Não estraga Nada Se freio motor Estragasse o motor Do caminhão Não teria freio motor O caminhão Não sairia Com freio motor De fábrica Então Para você Que pensa Isso Que freio motor Estraga o caminhão Tira isso Da ideia Tira isso Da cabeça A velocidade Aqui na descida É 60 por hora Eu estou A 50 Ali na frente Temos uma curva Curva acentuada A direita E depois A esquerda Velocidade 40 por hora É como eu sempre digo Pessoal Vamos respeitar As curvas Vamos respeitar A serra Vamos respeitar A máquina Porque a máquina Tem vida Muita gente Acha que não Mas tem E é isso aí Vamos descendo A serra Com segurança A serra Aqui é depois Da cidade De Mauá Da serra Sentido Ponta Grossa Fiscalização Eletrônica Por câmera 60 km Por hora Tô descendo Aqui sem usar Freio de pedal Só no freio motor Segundo estágio Acionado O Mercedão Só tem Dois estágios De freio motor O Mercedão O Mercedão Dois estágios Dois estágios Depois também vai ter o vídeo aí da Serra de São Luís do Purunã, viu pessoal? Essa viagem agora vai ter acho que bastante vídeo de Serra aí, né? Vou gravar também a Serra lá do Guaruva, lá na divisa do Paraná com Santa Catarina e assim por diante. Bom, eu acho que eu vou passar pelo Guaruva, não tenho certeza ainda, mas se passar eu vou gravar, mas eu acho que eu vou descer pela 116. Depois eu vou conferir aqui o meu rotograma, para ver onde é que eu vou descer, se é pela 101 ou pela 116. Porque a BR-101 Ela tem restrição para transporte de carne, dependendo do tipo de carne que a gente tiver, a gente não pode passar por lá, tem que descer pela BR-116. Eu não sei se já terminou a Serra ou não, mas agora tem uma subida aqui na minha frente. Mas vamos continuar gravando para vocês aí mais um pouquinho, né? Vamos que vamos! Olha o Guinche puxando um caminhão todo arregaçado ali, ó. Caminhão da Lima Transportes. Sim, no? Caminhão da Lima Dongch. Caminhão da Lima de Lima. Caminhão da Lima de Lima prox VA rehearsal. Caminhão da Lima運ohadora. Caminhão da Lima. E aqui é a BR-376, pessoal Rodovia do Café Rodovia do Café É, ainda continua a descida da serra, só teve uma subidinha lá, mas ainda está na serra ainda, descendo aqui Restaurante e lanchonete Rio Preto, comida caseira, fogão a lenha, 800 metros É, comida caseira, fogão a lenha, é tudo de bom, hein, pessoal Tudo de bom A comida no fogão a lenha é mil vezes melhor do que a comida feita no gás Tem outro gosto, outro sabor Trecho em obras aqui, ó, no final da serra Tchau 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 Obras de duplicação da BR-376 Ortigueira Tchau 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 Agora a gente está subindo novamente, né? A gente desceu Subiu, desceu Agora vamos subir de novo Temos dois tanqueiros ali na minha frente Dois barriga de aço O da frente é um Iveco O de trás é um Mercedão O Iveco é um bitrem E o Mercedão é uma LS E o Mercedão é uma LS Pessoal tudo na hora do almoço Eita hora boa Hora da boia Aí eu dou valor A galera trabalhando aí com o asfalto quente Já trabalhei muito com isso aí galera É pessoal Já fiz muito de serviço aí Essas caçambinhas tá cheio de asfalto aí Quente e fervendo É É Paraná Paraná Cons Maverick Nunca ouvi falar nessa cidade Cons Maverick Constantino Maverick Será que é isso? Alguém sabe aí o nome dessa cidade? Deixa pra mim nos comentários aí É Constantino Maverick Que tá dando pra ler só Maverick Cons Maverick Ali no baú, né? No tanque Na placa dele só tá Maverick Na placa dele só tá Maverick É A obra aqui tá grande As obras aqui na serra tá grande Tá chique, show É uma parada aqui Siga e pare Ou pare e siga, tanto faz Siga e pare Paradinha aqui na serra, né? Então tem que já pegar o teclado E mandar mensagem avisando Por que O motivo da parada Senão O pessoal já pensa em bloquear É complicado, viu? Mas faz parte São 12 horas e 17 minutos Aqui a temperatura tá Tá bem quente, viu? Aqui tá com 30 graus agora 30 graus Aqui na serra Depois de Mauá da Serra Vou passar esses dois caminhões pesados aqui Porque senão Até ele sair dali Meu Deus Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau A hora que tiver duplicada prontinha Isso daqui vai ficar top Os caras tudo na hora do almoço Tudo descansando E é isso aí Tem alguns que estão trabalhando ainda Mas tem alguns que já almoçou Estão descansando E assim por diante E aí 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 Esse vídeo Esse vídeo Esse vídeo vai ficar Esse vídeo vai ficar meio longo Pessoal Mas eu vou fazer ele na íntegra Aqui pra vocês ver a duplicação Na serra Na serra aqui E aí E aí E aí Umas curvinhas perigosas aqui nessa serra Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha aí as maquinárias aí, ó. Maquinário só cavando. Caminhões cruzando a pista 200 metros. Isso aí pessoal, fim das obras, né? Vai ficar top aí, vai ficar show de bola. Vai ficar muito, muito, muito bom mesmo. Caminhões cruzando a pista, né? Logo aqui na frente. Tchau. 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 Chegando aqui no pedágio 12,90 o pedágio 6,50 a motocicleta Meu Deus do céu Isso é um roubo 6,90 uma moto Isso é um roubo pra moto Você tá doido Tem cabimento o negócio desse não Esse pessoal não tem juízo não Por isso que eu digo O pessoal tem que parar de pagar Falar 6,90 não vai passar E não vamos pagar E não vamos passar também Vamos ficar parado aqui Mas a turma paga Esse aqui é o problema A turma paga 12,90 carro 12,90 por eixo de caminhão Isso é um absurdo Mas fazer o que né O brasileiro já costumou A pagar coisa cara Então não reclama Ele quer dizer Reclamar reclama Ele reclama mas paga Aí é que tá o problema O certo tinha que reclamar E não pagar Aí sim Mas reclama e paga Então Tá tudo chique Bacanizado Galera Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Certo E a gente se fala aí No próximo vídeo